O projeto de lei do passe livre vetado pelo prefeito Carlos Eduardo voltou à Câmara Municipal em uma sessão tensa. Os vereadores mantiveram o veto do Executivo. O veto do prefeito Carlos Eduardo ao projeto passe livre de autoria da vereadora Amanda Gurgel foi mantido, porque apenas 10 vereadores votaram pela derrubada. Para que o projeto prevalecesse, seria necessária maioria simples, que é de 15 dos 29 vereadores. É um parlamento corroído por vícios, por todo tipo de manobra, por todo tipo de corrupção. Infelizmente é assim que acontece. Mas até o resultado final houve muita polêmica, dentro e fora da Câmara. Um grupo de estudantes foi impedido de entrar. A Guarda Municipal alegava superlotação no plenário. Mantido o veto, começa tudo novamente. O projeto passe livre, que vinha sendo estudado até agora, não existe mais. E um novo passe livre deve ser encaminhado do Executivo para esta casa até a próxima semana. Mas já se sabe que o prefeito deve privilegiar os estudantes da rede municipal de Natal. Os estudantes das escolas públicas do município vão ter assegurado o passe livre municipal. Essa casa tem pressa e diante disso, segunda-feira se reúne as comissões. Eu acredito tão somente falar com o líder para que ele realmente traga esse projeto já na segunda-feira e se tramite logo nas comissões. São três comissões que são temáticas, né? Transporte urbano, com relação também à legislação e justiça. Em seguida, nós colocaremos em primeiro turno, com 48 horas, em segunda votação. O vereador Sandro Pimentel afirmou que vai acionar a Justiça Comum para anular a votação. Porque não podemos concordar com o que aconteceu hoje aqui, quando o artigo 120 e o 131 do regimento interno foram rasgados, literalmente, né? Essa votação não poderia ter ocorrido hoje. E nós faríamos isso se o resultado fosse outro também. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o jornalista Cassiano Arruda Câmara. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Carina. Olha, o melhor conceito que eu tenho para definir política é que política é a arte do possível. Não se imagina fazer política com um ponto de vista se sobrepondo a todos os outros. E o exercício da democracia não existe lugar para aquela história de eu creio ou morre. Ou você aprova aquilo que eu propus, ou todos os outros não prestam, não têm honestidade, não têm inteligência, não têm nada. A história não é assim. As casas legislativas existem há mais de mil anos exatamente para permitir convivência dos contrários. Não é segredo para ninguém que a aprovação do projeto de passe livre da vereadora Amanda Gugel foi uma atitude política da Câmara para não apenas manter o assunto em foco, mas para exigir uma solução possível. Todos sabiam, os que votaram e os que não votaram, que a prefeitura não tinha como bancar passe livre para todos os estudantes das escolas primárias, das escolas públicas, porque, na verdade, de onde viriam os recursos? A proposta apresentada, influente e menos abrangente, que vai ser realizada. Poxa, se a prefeitura conseguir implantar o passe livre para os alunos da rede municipal, por que eu acho que está sendo dado um primeiro passo? Não significa que esse seja o fim. Pode ser que, depois dos alunos da rede municipal, entre os da rede estadual, depois da rede estadual, entre os alunos de instituições do governo federal. E aí pode até universalizar, mas são coisas que precisam ir gradualmente. Muitas vezes, quando se quer dar o passe maior do que a perna, o resultado é uma queda enorme. Eu acredito que, apesar do destempero verbal de alguns, do exercício da pressão que é próprio da democracia, eu acho que houve um avanço, sim, em matéria da discussão do passe livre. Foi começar tudo de novo, mas é assim que a democracia é processada. Não se imagine soluções mágicas tiradas do bolso do culete. Até porque, hoje, pouquíssima gente usa culete. Obrigado.